A Transilvânia está em chamas. Enquanto a Guerra Civil dos Vampiros lança o mundo no caos, o misterioso Coronel das Sombras e seu esquadrão de revolucionários mortos-vivos tem uma pergunta ardente em suas mentes assassinas. Onde está Drácula? E se os Vingadores o encontrarem primeiro, o Senhor dos Condenados será amigo ou inimigo? Fala, galera! Eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a edição 14 dos Vingadores, lançado em 2019 com a história A Queda do Castelo de Drácula. Se você chegou aqui pela primeira vez, tem playlist dos maiores heróis da Terra na descrição. Confere lá as 13 últimas edições. Também não esqueça de apoiar o trabalho com o seu like, se inscreva no canal e sem mais demora, bora para a história! Estamos na Romênia, nas Montanhas dos Cárpatos, onde sobre o céu noturno observamos um grande castelo em chamas, graças a um ataque repentino e brutalmente eficiente de morcegos que jogam napalm sobre todo o lugar. Mas não é só isso, também há ratos armados com granadas solares nos corredores labirínticos do castelo, reduzindo seus habitantes a cascas chorosas, matando cada homem, mulher e criança. Lá fora, sentinelas que estavam de guarda desde o século XV, nessa noite tombaram, pois nunca enfrentaram nada parecido com um canhão rotativo que dispara duas mil estacas de madeira por minuto em seus corações mortos-vivos. O castelo mais temível já construído está em chamas, e antes que a noite acabe, será reduzido a escombros fumegantes. Mas isso não é o suficiente. Diante de um caixão vazio, o líder do esquadrão de invasores pergunta Onde ele está? Aonde o covarde do Conde Drácula se escondeu? É o que o Coronel das Sombras quer saber, assim como sua legião dos não-vivos. O coronel é a figura de armadura que parece ter um bebê homem-coisa sobre os ombros. Ele está acompanhado por um grande cão do inferno com cabeça de caveira. Sua legião inclui um morcego gigante e outro vampiro blindado que possivelmente controla os ratos. Uma mulher com uma besta e outra amascarada com um par de espadas. Eles não passam de vampiros. Vampiros em guerra com vampiros. Entretanto, existe outra pessoa que conhece uma ou duas coisas sobre esse tipo de conflito. Seu nome é Blade. Ele enfrenta alguns vampiros, o que não é novidade. Mas o detalhe é que ele está em um avião comercial pilotado pela Capitã Marvel, que assumiu o controle depois que os pilotos viraram lanche dos vampiros. Ela tenta acalmar os passageiros enquanto seu colega Vingador faz seu trabalho. O voo que a Capitã Marvel pilota através do céu noturno é o Roxxon 959, que sobrevoa algum lugar sobre Sincaria. O lado de fora do avião está repleto de vampiros que se agarram a ele. As criaturas sequestraram o voo há 10 minutos. Um deles afirma que não podem parar. Tem algo vindo atrás de todos eles. E desde que o castelo caiu, não há lugar seguro. E para piorar, eles não fazem ideia de onde Drácula está. Blade pede para os sugadores de sangue não se preocuparem com o que está por vir, já que não irão viver por muito tempo. Pelo comunicador, Carol pergunta como está a situação no fundo do avião. E Blade explica que seus nunchakos de prata estão trabalhando ativamente nesse momento. Enquanto isso, em Wakanda, no Grande Monte, T'Challa diz a Tony que as minas estão livres. Todos os trabalhadores foram retirados. Agora, resta a eles enfrentar uma horda enlouquecida de vampiros. Se alguém perguntou como eles conseguiram entrar em Wakanda, foi porque se transformaram em cobras e rastejaram pelos esgotos. Os sugadores de sangue estão bastante interessados pelo Vibrânio, devido à queda do castelo de Drácula. Diferentes facções estão lutando contra outras e ter o Vibrânio em mãos colocaria a seita em particular à frente pela corrida armamentista dos mortos-vivos. O Pantera Negra oferece ajuda ao clã, mas eles não se interessam, nem por uma possível cura. restando ao Homem de Ferro a certeza que os vampiros enxergam eles como seu próximo jantar. Tony afirma que suas células solares estão carregadas e T'Challa apenas deseja que eles encontrem paz no plano ancestral. O Pantera Negra e o Homem de Ferro matam todos eles com raios solares. Tony diz a si mesmo que eles não são humanos. Eles podem até cheirar a humanos quando estão queimando, mas definitivamente não são humanos. Enquanto T'Challa pensa diferente, ele os vê como humanos corrompidos e deformados e cada um que ele mata com sucesso ele conta como fracasso porque não pôde salvá-los. Agora, estamos na Romênia Central, próximo ao Castelo de Drácula. Mesmo à distância, ainda é possível ver as chamas. A noite tem estado viva com os gritos e quem mora na Transilvânia sabe que a escuridão é repleta de perigo. O Capitão América procura levar os aldeões para um lugar seguro na igreja. E mesmo com o céu repleto de vampiros, há um deus entre eles agindo a favor humano. O Capitão América conversa com alguns vampiros e tenta ser compreensível, dizendo que entende que estão passando por uma guerra civil, coisa que ele conhece muito bem. Ele oferece ajuda e afirma que os Vingadores podem conseguir um lugar para viverem, fornecendo cuidado médico e suprimentos de sangue sintético. Mas as criaturas não aceitam, já que o sangue que precisam está ali, pertinho deles, dentro da igreja. Sem opção, Steve manda o padre trancar a porta por dentro. Mas antes, espera que ele não se importe com o pedido que vai fazer. Os vampiros ficam assustados ao ver o Cap segurando uma grande cruz. Ele afirma que, para chegar naquelas pessoas, primeiro vão precisar passar por ele. Enquanto isso, nas profundezas das ruas de Manhattan, o motorista fantasma e a mulher Hulk estão numa cidade de monstros. E por aqui não podia ser diferente. Eles enfrentam vampiros. E enquanto Rob Reis manda alguns deles para o inferno, ao jogá-los no porta-mala de seu carro, Mephisto aparece como um jovem demônio que pode ler seus pensamentos. e diz que ele não pertence aos Vingadores, porque ele é a própria vingança, o fogo do inferno em forma humana. O jovem fala com propriedade, já que conheceu todos os cavaleiros, desde aquele das neves. E logo sua equipe vai perceber isso, porque Rob é um monstro, o maior monstro que o inferno já teve. No mesmo instante, a mulher Hulk interrompe seu devaneio e o empurra para dentro de seu carro infernal, para que ela possa jogá-lo em alguns vampiros, como uma bola de fogo especial. E lá dentro, Rob grita que não é um monstro, mas o que o assusta é uma risada borbulhando de algum lugar, lá no fundo de seu crânio flamejante. De volta a Transilvânia, em meia batalha contra o capitão, os vampiros sentem um cheiro que os deixam aterrorizados, os fazendo fugir dali. Sem ter a quem enfrentar, Thor pousa pensando que sua ira espantou os inimigos, mas não é do filho de Odin que eles têm medo, e sim do coronel das sombras e seu cão do inferno chamado Sarge. O coronel diz que a guerra dos vampiros terminará se eles contarem a ele onde Drácula está. Na Montanha dos Vingadores, o interrogatório foi preparado no nível intestinal do Celestial, precisamente no centro de detenção, onde do lado de fora, Steve, Carol e T'Challa querem saber quem é o sujeito que procura por Drácula. As varreduras mostram que o coronel é um vampiro, mas sua armadura está preparada para explodir-se e tentarem removê-la. Com certeza, um longo interrogatório aguarda por eles, comenta Carol. Mas Steve tem alguém um pouco mais adequado para esse trabalho. Uma porta se abre e o coronel fica feliz de finalmente conhecer o maior caçador de vampiros do mundo. Aquele que teve que ser resgatado das masmorras do Drácula pelos Vingadores. O coronel quer saber se ele veio dizer obrigado ou pedir conselho, já que ele e sua equipe fizeram mais em uma noite do que ele realizou em toda sua vida. Blade se apoia na mesa e diz que faz isso todas as noites desde os 12 anos e tudo o que o sujeito conseguiu foi transformar o mundo inteiro em uma zona de guerra. Para o coronel, uma pequena guerra pode ser ótima para eles. Blade responde que mata vampiros porque eles são monstros que mataria todas as almas da face da terra se deixados sem controle. Já as motivações do coronel, Blade suspeita que não seja nada diferente do que isso. O coronel não alivia nas palavras e diz que conhece sua história e conta que o vampiro fez uma refeição de sua mãe enquanto ele ainda estava dentro dela, vindo ao mundo meio menino e meio vamp. Ou um vampiro andarilho do dia, uma heliscópia adulterada. Por isso ele odeia os vampiros. Mas seu verdadeiro ódio é porque não consegue se livrar da miséria fedorenta que é ser o Blade. Uma criatura que não é homem, não é vampiro e muito menos um maldito vingador. Blade perde a cabeça e o manda calar a boca. Irônico, o coronel diz que pensou estar em um interrogatório. Do lado de fora, o Pantera acha tudo muito estranho. Parece que ele queria ser trazido para a montanha dos Vingadores. Já a capitã gostaria de saber onde está seu cachorro. Em outra parte da montanha, Rob Reis pressiona seu carro. Ele exige explicações e pergunta como o garoto sabia tanto sobre ele. E se é verdade o que disse. Até que ouve Tony falando de outro local. Ele diz que viu um cão que rosnou para ele. Será que agora a equipe tem um cão fantasma e ele não sabe? Se bem que outro dia ele viu um gorila falando no chuveiro. Até que de repente a voz de Tony se vai. Assim como as luzes. E uma voz assustadora chama pelo motorista fantasma. De volta à sala do interrogatório, o coronel das sombras derruba Blade com uma cabeçada. E diz que ele é o novo senhor dos vampiros. E o andarilho do dia deve decidir se está com ele ou não. Ou ele pode poupar esse trabalho mandando Blade e seus amigos para o inferno. Algumas palavras são entoadas em um canto que transforma Rob de um jeito muito mais doloroso que o habitual. Em pânico, ele pede ajuda a seu carro infernal. Porém, não há tempo para mais nada. Diante de Sarge, o cão do inferno, o motorista fantasma se transforma em uma versão muito mais assustadora e poderosa. Bem distante dali, na fronteira russa-ucraniana, Estrela Negra e Guardião Vermelho estão de guarda para manter os refugiados vampiros fora de seu país. Ursa Maior e a Viúva já impediram a entrada de um bando que tentava se esgueirar pela fronteira. Até que Lênia percebe uma figura estranha se aproximando. Ela exige uma identificação, mas assim que os heróis da Guarda Invernal se aproximam do visitante, o medo no rosto de ambos deixa claro que só pode ser... O próprio Conde Drácula pedindo asilo político. Ele afirma que perdeu tudo, inclusive seu lar ancestral. Agora ele só queria conhecer a paz no crepúsculo de sua vida. Diz aí, o que acharam da história? Drácula pedindo asilo? O motorista fantasma se transformando em algo pior do que já é? O que esperar para a próxima edição? Agora é aquele momento que você deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço galera! O que será? Música